A campanha Dezembro Verde da Secretaria do Ambiente de Londrina reforça o combate ao abandono de animais que aumenta nesse fim de ano. Até setembro já foram registradas mais de 600 denúncias na SEMA. Para muita gente, dezembro é sinônimo de comemoração e férias, mas para a Secretaria do Ambiente é motivo de preocupação. É nesta época do ano que o órgão registra mais denúncias de abandono de animais. As pessoas vão viajar, vão comemorar as festas de final de ano e esquecem que o seu pet faz parte da sua família e não planejam para o seu pet também. Tem pessoas também que esperam as crianças, por exemplo, eu mudei de emprego, eu vou mudar de cidade, então espera as crianças terminarem um ano letivo e vão embora para outras cidades e acham que o seu pet pode ficar lá abandonado na residência. Isso é crime. Para sensibilizar a população sobre o abandono e também os maus tratos aos animais, a Prefeitura lançou a campanha Dezembro Verde, em que oito pontos bastante conhecidos de Londrina vão receber iluminação especial como uma forma de conscientização. A SEMA orienta os tutores que pretendem viajar a procurarem hotéis para pets ou encontrarem uma pessoa de confiança que visite e alimente diariamente o animal. Se você não tem condições de deixar esse animal no hotel, você não tem condições de deixar na casa de alguém, que tenha alguém que vá todos os dias acompanhar esse animal. Que esse animal não fique, ah, um dia sim, um dia não, vai levar comida para ele não passar fome. Ele tem necessidade emocional, o cão. Agredir ou negligenciar os cuidados ao animal de estimação é considerado crime ambiental. Pela lei federal, quem comete maus tratos está sujeito a reclusão de dois a cinco anos. Pela municipal, em vigor desde 2020, a previsão é de multa e perda da guarda do bicho. Até setembro de 2022, a SEMA recebeu 613 denúncias. Nós observamos que ao longo dos anos as denúncias vêm diminuindo, resultado de um trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos. Então, as pessoas sabem que o setor de bem-estar animal existe e que nós fazemos fiscalização e que há as notificações ao alto de infração. Então, as pessoas sabem que o setor de bem-estar é um trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos.